Vamos tomar um golinho, vem. Levanta um pouquinho aí. Isso. Aí, ó. Isso mesmo. Toma um golinho de água aí. Pra fazer xixi e a gente ver o que tá acontecendo aí, meu jovem. Se Deus quiser, não vai ser nada, viu? Se Deus quiser. Olha, sabe, gente? A gente não... A gente fica naquela. Ah, é emocional, é isso, é aquilo. Mas tem que fazer uma investigação. Não deixa o teu... Não quer mais? Não deixa o teu idoso pra depois, entendeu? Aí ele vai falar assim, ah, eu não tô bom, me deixa eu quieto. Não deixa quieto, tá bom? Se você segue essa linha de deixar quieto, você é o culpado, sabe? Pelos sintomas que depois, posteriormente, ele vai ter. Então, não deixa quieto. Enche o saco do idoso, conversa com o idoso, que isso faz bem pra eles, viu?